Deixa aí, deixa em cima, deixa em cima aqui ó Cai, 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 cai É legal, deixa, deixa aí, deixa aí Isso, a bola lá do portal, lá no fundo também A base é do lado, na minha esquerda, na minha direita Já vamos lá em cima, já vamos lá em cima Diz a carnaval, é a hora de celebrar Vai, vai Cai, 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 cai É tudo, tudo, vai Deixa, 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 vai Mais uma vez Vem É tudo, tudo, vai Sai, sai, sai E aí, o campeão que tá vindo com você E aí, o campeão que tá vindo com você E aí, o campeão que tá vindo com você E aí, o campeão que tá vindo com você